Nos termos regimentais, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta da Comissão de Cultura com a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, conforme edital publicado em 15 de nove de 2021, com a seguinte ordem do dia, PL 1688-2019, que institui o título dos mestres do Patrimônio Cultural e Material e das Outras Providências. Registro a presença dos deputados da Comissão de Cultura. Deputada Valdeque Carneiro, vice-presidente, Luiz Paulo, Carlos Mink, deputado Chiquinho da Mangueira, deputada Dani Monteiro, deputado Chico Machado, que são membros efetivos da Comissão, e deputada Zeidão, deputado Márcio Canella e Rosenberg-Rei, que são membros suplentes. Registro ainda a presença dos deputados. Enfermeira Regiane, vice-presidente da Comissão de Trabalho, e ainda na Comissão de Trabalho, a deputada Zeidão, o deputado Dionísio Lins, Chico Machado, membros efetivos, Luiz Martins, Filipe Pobel e Flávio Serefino, suplentes. Nós estamos aqui, o que é o objetivo dessa nossa audiência pública? Bom, primeiro eu quero dar uma boa tarde também, além de fazer esse registro, dar uma boa tarde para todos e para todas que estão presentes, e que nos muito honra com suas presenças. ao longo da nossa audiência, eu vou citando o nome das pessoas, inclusive não só citando, como convidando também para fazer uso da palavra. Mas de qualquer maneira eu gostaria de falar sobre essa nossa audiência. Quer dizer, o objetivo dela é a gente tentar ouvir os detentores de bens culturais de Jonco, furias de reis, capoeira e ciranda, e técnicos das instituições públicas de patrimônio cultural, e possivelmente outras manifestações culturais, populares, pesquisadores, agentes e gestores culturais, que estão nos assistindo pela TV Ales, a respeito do projeto de lei 1688 barra 2019, que institui os mestres do patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. O PL, esse projeto de lei, ele foi apresentado pela companheira deputada estadual Mônica Francisco, que co-preside na qualidade de presidente da Comissão de Trabalho essa audiência pública de hoje. O nosso objetivo aqui é discutir, fortalecer, divulgar e eventualmente propor emendas que sujam dos debates. Eu mesmo tenho emendas a propor e eu farei nos encaminhamentos. Eu sempre falo que a razão de existir, por exemplo, comissão aí na Assembleia, as permanentes, eu considero, eu sempre falo, eu considero essas comissões como instrumentos de interlocução entre a sociedade civil e o legislativo. De maneira que o que nós queremos mesmo é aprender a essência da necessidade de quem a gente está ouvindo e transformar isto na forma de nossas ações como parlamentares aqui dentro da Assembleia. O PL, em questão, por exemplo, ele guarda a parentesca com duas leis em vigor. A lei 12.196 barra 2002, que institui o registro do patrimônio vivo do Estado de Pernambuco. E a lei 13.481 barra 2006, que institui o registro dos tesouros vivos no Estado do Ceará e acredito que outras leis e experiências em estados e municípios brasileiros devem existir. E é claro que, na medida que a gente tenha conhecimento delas, automaticamente a gente não só faz a leitura delas, como tenta extrair delas tudo aquilo que possa contemplar nossas demandas. Como disse, o nosso objetivo aqui é ouvir, mas também tecerei alguns comentários iniciais. Desde que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, e sobretudo na presidência da Comissão de Cultura, em 2019, nós queríamos ter esse momento, era desejo nosso. Nas nossas diversas andanças pelo Estado, os temas patrimônio material, educação para o patrimônio, mestres e mestras das culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, caissaras e de outros grupos tradicionais, se fizeram presentes e demandando ações afis. O cerne do PL e das leis que o inspiram, que de antemão preciso registrar, que não tem natureza assistencial, ao meu ver, tem dois eixos. Primeiro, a difusão, o fomento, a produção e a preservação do bem cultural. Esse eixo, eu acho que é importantíssimo. E o segundo eixo é a formação, a qualificação, a educação para o patrimônio cultural. E quando essa atividade formativa é para a própria comunidade, na qual a manifestação acontece, ela ajuda no eixo 1 da difusão. Assim como, quando a formação é para a sociedade como um todo, também atende o eixo 1, no combate à intolerância religiosa e promove a diversidade e a cultura da paz. Discutir a lei de mestres e mestras não é esquecer os processos estaduais de registro do patrimônio material no estado do Rio de Janeiro. E esta Comissão de Cultura está ativamente, sempre esteve, participando da elaboração da metodologia para esse fim, como parte da Comissão Estadual do Patrimônio Material do Estado do Rio de Janeiro. Tem a participação permanente nesta comissão do companheiro Lúcio São Felipe, que é exatamente a assessoria desta nossa comissão. e aguardamos as relações no trabalho de nossa presença, nós aguardamos as relações com os processos nacionais nesse campo. Isso aí a gente está sempre buscando ficar antenado. As relações com os processos nacionais. O Programa Nacional de Patrimônio Material, ele foi instituído em 2000, concentrando o importante trabalho que é feito até hoje, tirando o atraso de anos, em que só se operava o instrumento do tombamento para os bens materiais. Tirando o atraso de anos. Mas antes disso, em 1993, a Unesco criou um projeto chamado Tesouro Humanos Vivos, a partir de experiências de diversos países. No Brasil, não chegamos a criar uma política federal para esse fim. Embora em seu auge o Programa Cultura Viva teve ações específicas para os griôs, seja com projetos, seja com a criação da Comissão Nacional de Griôs e Mestres, e a elaboração coletiva do projeto de lei griô, que entre idas e vindas ainda está processo de tramitação. Dessa forma, alguns estados tomaram para si a tarefa de complementar a política de patrimônio imaterial com as suas leis ou decretos de mestres. Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Ceará, por exemplo. A lógica é que existe a manifestação, os seus saberes, os fazeres, os modos de expressão, e isso tudo não se organiza sem os brincantes, os agentes culturais, e com a liderança de mestres e mestras que podem transmitir e ajudar na sua permanência. O objetivo nosso é tentar garantir exatamente essa permanência. Eu acho que isso aí é uma das coisas que nós podemos considerar como, por exemplo, de maior importância e relevância. Só existe a manifestação a ser registrada com patrimônio material porque existem aqueles que dão vida ao bem cultural. Então, o registro e uma ação específica para os mestres e mestras são políticas que devem ser complementares, assim como deveria ser em relação ao próprio registro do material e o tombamento do material em alguns casos. E é muito oportuno que outros estados, como o nosso Rio de Janeiro, mesmo tardiamente, agendem essa pauta quando temos um verdadeiro apagamo cultural no nível federal. Semana passada, por exemplo, tivemos pela primeira vez na história das políticas culturais brasileiras contemporâneas que vêm dos anos 30, 40, o secretário espacial de cultura fazendo lobby contra o PL, Paulo Gustavo, articulando no Senado Federal para que o setor tenha menos recursos. Quer dizer, isso daí para nós é inadmissível. Nós consideramos isso um verdadeiro absurdo. Aí, no fundo, no fundo, é uma excrescência que é bem característica aquilo que tem sido feito, pelo menos no âmbito da cultura, e não só da cultura, por conta desse presidente atual, que nós, infelizmente, temos que aguentar. Em outros momentos, a despeito de termos tido governos de ideologias diversas, ministros e ministras, com posições distintas, que vemos, desde 2000, um constante avançar nas políticas culturais e para as culturas populares. Nesse apagão cultural, que os mestres e mestras possam iluminar nossos caminhos, eu quero, agora, passar a palavra exatamente aos companheiros que estão presentes. Gostaria de passar a palavra exatamente para a companheira que está representando, no momento, a superintendência do IFAM, que já se identificou, companheira Mônica da Costa. Eu gostaria de passar a palavra para ela para ouvir as suas considerações a respeito do objeto de nossa discussão na tarde de hoje. Mônica da Costa, palavra com você. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, deputado. Nós temos a honra de estar com você aqui participando. Só não esperava ser a primeira, tá? Bom, obviamente que qualquer PL que venha a beneficiar nossos mestres é bem-vinda, né? A gente só realmente... Eu não sei se isso foi debatido entre esses bens. Na realidade, o IFAM teria o jongo, a capoeira, a Folia de Reis agora em agosto na Câmara Setorial do IFAM em Brasília. Foi aprovado que fosse desenvolvido o dossiê do pedido de registro, que já está lá há alguns anos, né? Tem da Folia de Fluminense e tem do Estado de São Paulo também. Então, o Departamento de Patrimônio Material em Brasília na reunião, que é a Câmara Setorial de Patrimônio Material, que são alguns conselheiros do IFAM, do Conselho Consultivo que fazem parte dessa Câmara, é aprovar o desenvolvimento do dossiê de pedido de registro, que não temos a menor ideia de quando isso começa, de quando isso termina, porque é óbvio que se... envolve recursos, né? Para você ter o desenvolvimento do trabalho. Mas, pelo menos, já está lá há alguns anos e teve aprovação do desenvolvimento desse dossiê. E o senhor fala em ciranda, a gente tem uma salvaguarda com a ciranda caissara, que é um bem associado à festa do Divino Espírito Santo de Paraty, né? A festa tem alguns bens associados dentro da festa, que, obviamente, a gente trabalha também no desenvolvimento mais ações de salvaguarda. Então, não sei se o senhor falou ciranda, se seria a ciranda caissara. Enfim, então nós temos de bem registrados nesse universo é o jongo, a capoeira, e se for a ciranda caissara, estaria envolvido, né? Folhinhas ainda não está registrado pelo IFAM. Então, assim, eu só não tenho conhecimento se essa PL foi amplamente debatida entre esses detentores, né? Eu até... A gente tem, pelo IFAM, um grupo de zap, que envolve as lideranças, né? Tem o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Mestres da Capoeira, também, que o mestre Denko faz parte, está aqui presente, e realmente eu estou até passando para eles se isso foi levado para eles, para eles também terem conhecimento, né? Então, assim, a minha fala agora é de que tudo é bem-vindo, e eu acho que realmente os detentores é que têm que se manifestar do benefício que isso será para eles, né? Abrangendo o diferencial desses bens registrados. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Mônica da Costa. Eu gostaria de passar agora a palavra, eu não sei se já está aí, o Anderson Leão, representando o IREPAC. Está presente, Anderson? Se você está... Então, eu já vi que está presente. Ô, Anderson, eu gostaria de receber você aqui na nossa audiência pública, e eu gostaria de passar a palavra para você fazer suas considerações a respeito exatamente desse projeto de lei 1688, que é de autoria da companheira deputada Mônica Francisco. Boa tarde, senhor deputado, boa tarde a todos os deputados e todos presentes e a todos que estão assistindo, principalmente a todos que são mestres da cultura popular e detentores dos patrimônios culturais e materiais do Brasil. Bem, sobre esse PL, eu recebi com grande felicidade, grande animação, acho que ele é um primeiro passo para que a gente possa atender a um grupo de mais velhos, de mestres, de detentores, que são os responsáveis pelas transmissões de saberes, de conhecimentos, de técnicas entre as suas comunidades e é incrível porque a gente muitas vezes pensa que uma titulação como essa é algo irrisório, mas para eles tem uma carga de autoestima, de valorização, de respeito, de incentivo, que eu acho que está presente no PL. Eu achei muito legal, enfim, o texto do PL tem muita similaridade com esses exemplos dos estados do Nordeste. Eu acho que também tem uma questão de respeito aos mestres quando diz que eles têm que estar anuentes das indicações, que eles queiram participar. Como é um modelo de legislação já existente e que o Saiba nunca teve nenhum tipo de questionamento, nenhum grande tipo de problema. Então, eu acho que é algo que já está sendo bem executado em outros estados e que pode sim ser realizado no estado do Rio de Janeiro. Chegou a hora do estado do Rio de Janeiro realizar. Concordo com a Mônica sobre a consulta aos detentores. Eu acho que eles têm que ser informados. Não sei se através dessa audiência pública ou se uma consulta pública por outro meio, mas eu acho que, na verdade, é necessário que eles se digam, que eles opinem sobre esses pontos. ao mesmo tempo, eu conversei pessoalmente com a nossa secretária, eu estou aqui representando a secretária Daniele, que será responsável, a SESEC será responsável por fazer a escolha desses, a SESEC junto ao INEPAC, a escolha desses mestres, a forma como eles serão titulados, enfim. E eu conversei pessoalmente com ela e ela disse o seguinte, que ela está disponível, a SESEC está aberta, a ideia é boa, queremos fazer, vamos fazer, mas nós dependemos, sim, de orçamento e planejamento para executá-la. Então, ela deu um exemplo muito claro. claro, se essa PL for aprovada ainda no ano de 2021, possivelmente em 2022, não vai ter a verba acordada já com planejamento e orçamento. Então, para que ela tenha efetividade, vai demandar essa articulação política ainda no âmbito do Poder Executivo. mas é isso, tecnicamente, conceitualmente, ela é muito bem-vinda, acho, particularmente como profissional do patrimônio, ela necessária, e que seja a primeira de muitas, de que ela possa ser expandida, que ela possa virar uma política de permanência e perenidade no Estado do Rio de Janeiro. É isso. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Léo. Olha, eu vou até aproveitar a oportunidade de fazer um comentário, tanto que foi colocado pela Mônica da Costa, como por você, Léo, em relação a gente ouvir. Nós parlamentares recebemos demandas, solicitações. Por que você, por exemplo, não faz um projeto voltado, por exemplo, para garantir isto em termos de direitos? Ou seja, são as demandas que chegam de forma constante nos nossos mandatos. Esse projeto é objeto, porque quando a gente recebe a demanda, não significa que automaticamente a gente vá fazer aquilo que está sendo sugerido pela demanda. Não. Então, nós tentamos tentar... Uma trena, uma trena. Uma trena. Nós buscamos ouvir. E aí a gente... A primeira coisa que faz é tentar realizar uma audiência pública para tratar do assunto e ouvir exatamente os interessados na matéria. Então, o objeto de um projeto que é apresentado por nós, ele tem esse ritual. A gente recebe a demanda, essa demanda a gente tenta coletivizar, ouvindo exatamente uma audiência pública, todos os interessados a respeito do assunto. E daí, é claro que as sugestões partem, passam a incorporar e se transformam, digamos, praticamente no conteúdo que é o projeto. Eu tenho a experiência, para você ver como são as coisas, eu tenho uma vivência muito grande com a cidade de Paraty. Paraty, vivo aqui. Agora mesmo, por exemplo, eu estou aqui para que a secretária de cultura há uns anos atrás, ela pediu para eu fazer um projeto tombando exatamente esse movimento dos caissaras, a ciranda e eu apresentei apresentei e realmente eu não tentei ouvir todas as pessoas, mas por conta disso daí houve um certo ruído. Depois, numa reunião, eu me coloquei à disposição, tinha um pessoal que tinha interesse da matéria, eu digo, me coloco à disposição de vocês, vocês organizam aí um encontro nosso, exatamente, para eu explicar como tudo aconteceu, isso, aquilo, e para a gente tentar superar exatamente e eliminar esse ruído. eu acho que nós como parlamentares a gente deve ter esse tipo de preocupação, realmente eu concordo perfeitamente, eu não faço nenhum projeto só por conta da demanda, além da demanda eu tento coletivizar essa demanda, promovendo encontros, realizando reuniões, audiência pública se for necessário para ouvir exatamente os interessados e daí a gente partir para elaboração legislativa daquilo que deva ser o projeto lei. Então, eu gostaria de fazer esse tipo de comentário já que as duas intervenções anteriores focalizaram muito esse tema. Bom, eu quero agora convidar para fazer uso da palavra e ao mesmo tempo agradecer a sua participação na nossa audiência pública do senhor Manuel da Cruyviere que é o mestre Tonga Dengo de Capoeira representante da cultura popular no Conselho Estadual de Políticas Culturais. Mestre Dengo, a palavra com você. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer, uma satisfação muito grande estar participando dessa audiência. E a gente vem aqui em nome do Conselho Estadual de Cultura Culturais, segmento de cultura popular dizer que neste momento nós estamos passando por grandes provações em relação a essa Covid aí e muito antes, mesmo neste momento, muitos dos nossos fazedores de culturas, muitos dos nossos mestres e mestres da cultura popular vêm enfrentando uma grande dificuldade em suas vidas. Até mesmo dificuldades não só físicas, econômicas, falando de saúde, e eu acho que esse plano, essa PL pode vir a fortalecer todos esses fazedores de cultura num momento tão delicado. Na ocasião, nós temos perdido muitos mestres e mestras da cultura popular e com eles estão indo com grandes saberes culturais indo embora. Nós estamos perdendo muito com nossos mestres, mestres estão indo embora e sem ter uma condição de ser amparados, eu acho que cada dia vão ficar sendo reduzidos. Então, eu acho muito bacana qualquer iniciativa que venha fortalecer esses mestres e mestras, dando posições para sua sobrevivência, para que eles possam, com isso, estar passando os seus saberes para outros que virão a aprender a cultura e fomentar a cultura daí pra frente. e gostei muito quando o senhor falou sobre a questão de os mestres e as mestres dos segmentos reivindicarem algo, eu acho que isso é muito importante, como nós possamos reivindicar, como nós podemos ouvi-los para saber da sua real necessidade. e dessa forma eu acho que fica bem claro e objetivo esse projeto de lei, sabendo que estão se passando para que possamos fazer algo em benefício deles. Nesse momento essa é a minha palavra. Obrigado, mestre Dengo, um prazer. Eu gostaria de passar a palavra agora, se já está aí, é o Vaci Ferreira da Silva, que é mestre da Folia Sagrada Família da Mangueira. Mestre Alvaci, a palavra está com você. Ele não está presente, deputado. Pode passar. Então nós vamos passar a palavra para Dione Boy e Suelen Tavares, Casa do Jogo da Serrinha, que é um prazer para nós contar com a presença de vocês. Acho que também não, deputado, também não estão presentes. Ivan Machado, representão da Folia. Gostaria de convidar que representa o Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense. Ivan Machado, gostaria de me passar a palavra para você fazer a sua intervenção. Olá, estou sendo bem ouvido aí por todos e todas? Estão me ouvindo? Eu estou. Estão me ouvindo bem? Estou bem. Estou. Ah, ok. eu sou Ivan Machado, eu estou na condição de presidente do Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, uma instituição da sociedade civil criada oficialmente em 2009, mas a gente já está acompanhando essa questão da Lei dos Mestres desde a sua execução lá em 2006, né, que, por sua vez, veio muito pilhada pelo trabalho da professora Cláudia Leitão lá no Ceará, né, que foi a época a criadora da Lei dos Mestres, né, durante a sua gestão lá, e a gente vem acompanhando isso, e a gente tem uma atuação nesse campo na região da Baixada Fluminense, e a gente pensou em colocar uma, eu vou até falar no termo mais popular mesmo, de botar uma pilha para que esse projeto de lei fosse engavetado, que estava parado desde 2019, e aí, nesse nosso diálogo com os grupos tradicionais, especificamente os de Folha de Reis e os de Quadrilhas Juninas e tal, que tem uma particularidade aí, mas que a gente especificamente lidando com as Folhas de Reis, a gente percebeu alguns elementos que, inclusive, a gente está apontando coisas no texto aí que a gente vai apresentar ao longo dessa conversa, mas que eu queria pincelar em termos de justificativa do nosso pedido de reabertura das discussões com relação a essa questão da Lei dos Mestres da deputada Mônica Francisco. Primeiro, que eu acho que o deputado Leobardo tem que se preocupar em justificar a questão de ouvir as tirandas num ponto de vista mais unilateral, do ponto de vista de ouvir aquele grupo, porque isso também surgiu como iniciativa da deputada Mônica Francisco, inclusive eu quero aqui pedir desculpas de cumprimentar as demais autoridades, cumprimentar León, que tem sido um bom ouvido aí, com relação às demandas dos grupos, a nossa instituição em particular e os demais deputados e pessoas presentes aqui. Então, prosseguindo, não é problema nenhum um parlamentar ouvir um segmento, contanto que a parte desse segmento seja criado um ampliado canal de escuta. E essa que tem sido a nossa preocupação nesse período desde 2009. Olha, a gente tem percebido um agravamento da questão da crise financeira que tem a sua, como o deputado Leomar sabe bem, aquele decreto de calamidade financeira que tem como ponto de parte de 2016, que está renovado a cada ano e está vigente até agora dezembro, a última decisão do Parlamento Estadual define que o decreto de calamidade financeira está vigente até 31 de dezembro de 2021. Mas não somente isso, porque a questão da definição na virada do século XXI de políticas públicas acentuando a prioridade à economia criativa dá um bom norte para que a gente entenda qual é a definição de política pública que o Estado brasileiro como um todo quer hoje. As expressões da nossa cultura tradicional têm se caracterizado um peso para quem lida com políticas públicas. Veja que os editais eles não contemplam na sua maioria os grupos tradicionais que não estão na disputa da economia da cultura. A grande maioria dos grupos tradicionais seja ele de Jongo seja ele de Mineiro Pau seja ele das demais expressões como o Folha de Reis não está preocupado na discussão de política de cultura no ponto de vista da economia criativa. E aí nós temos que ter uma preocupação muito mais acentuada quando nós pensamos nos mestres que tem dados do IBGE que remontou aí 2010 o último que o governo federal conseguiu autorizar que acontecesse o grande essenso 2010 dá conta de que mais de 60% dos idosos no Brasil de baixa renda é que sustentam suas famílias. então os mestres além de estar cumprindo um papel de conselheiros e orientadores das famílias eles também sustentam economicamente essas famílias e com essa questão do reconhecimento do aumento da acentuação da crise financeira do Estado brasileiro em que inclusive o Estado do Rio de Janeiro está incluído existe uma questão muito mais drástica que é o aumento do desemprego e por conseguinte os devotos acabam dando muito menos contribuições para esses grupos ou seja o arcabouço financeiro que geralmente parte dos devotos e participantes famílias está muito exíguo com relação ao que acontecia pelo menos 10 anos atrás para além disso a gente comete um erro muito grave quer dizer o Estado brasileiro comete um erro muito grave que é a questão dos editais que tem uma dificuldade grande em facilitar o acesso por conta na verdade da falta de inclusão digital desses mestres e aí vem até um adiantado da minha fala em termos de proposta que é a necessidade da gente criar prêmio de cultura popular no Estado do Rio de Janeiro porque isso é uma forma de reconhecer quem nós já sabemos que está fazendo a nossa história a vivência a identidade nacional e do nosso Estado luminense está aí vigente e efervescente até hoje a gente precisa efetivamente criar políticas públicas que mantenham vivas essas expressões da nossa cultura dessas expressões culturais que nos identificam enquanto brasileiros enquanto luminenses e aí eu 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 me reporto encerrando a minha fala aqui inicial ao que está colocado em tudo que é a proposta de política pública no Brasil que o Estado brasileiro não tem que interferir nesses grupos mas tem que identificar reconhecer apoiar e fomentar a existência desses grupos que nos identificam como brasileiros eu quero por fim aplaudir essa 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 iniciativa de criar uma audiência pública com esse fim é que é raríssimo hoje no Brasil é e e dizer que os grupos pelo menos os os cento e poucos cerca de 120 folias de reis no Estado do Rio de Janeiro estão bem cientes do que está acontecendo com relação a essa proposta que a gente vem trazendo a pauta e que gerou essa audiência pública aqui tá bom muito obrigado e vamos prosseguir com um acréscimo de 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 contribuições aí ao longo da nossa fala muito obrigado do que está acontecendo Desculpa, desculpa, desculpa. Eu estava falando que esse projeto que é apresentado pela nossa companheira deputada Mônica Francisco, quer dizer, eu quero reforçar, não é objeto único exclusivamente da demanda que chegou até o mandato dela. Quer dizer, chega até o mandato dela e ela faz exatamente isso que você colocou, Ivan, quer dizer, ela ampliou o canal de escuta, realizando exatamente uma audiência pública, audiência pública essa que aconteceu no dia 2 de setembro, na Casa do Jogo da Serrinha, onde foi protocolado a iniciativa que cria o título de Mestre do Patrimônio Material. Quer dizer, você veja que teve essa, não só a escuta, participação e que é o que a gente considera importante, até para dizer que aquilo que a gente está apresentando como resultado do nosso trabalho de elaboração legislativa, tem a legitimidade de ter tido, não só a oitiva, mas, acima de tudo, a participação efetiva dos interessados na matéria. Está legal? Bom, eu gostaria de chamar agora, também não sei se está presente, Aldo Bulhões. Aldo Bulhões está presente? Aldo Bulhões, Mestre Pardinho, da Ciranda de Tarituba, Paraty, Rio de Janeiro. É importante ouvir o Mestre Pardinho. Boa tarde. Boa tarde. Pardinho. Tudo bem? Muito boa tarde. É um prazer enorme. Vamos ouvir. Passo a palavra para as suas considerações. É importante. Tá, muito obrigado. É um prazer para nós estar aqui para conversar com vocês também. Boa tarde a todos que estão aí. A gente tem pensado muito nessas situações e essa lei, ela é boa. Parabéns até a deputada Mônica, Francisco e o senhor, deputado Leomar e a todos que elaboraram. Demorou, mas antes tarde do que nunca, né? O que eu fico pensando, que a gente tem bastante coisas, que a gente precisa muito, antes da... talvez do título de mestre. Na verdade, mestre, ele não pensa em si próprio. Ele pensa em prol da comunidade. Então, ele vive em prol de sua comunidade e assim vice-versa. Afinal, afinal de contas, mestre e comunidades, eles vivem em família. Antes mesmo de um de um título de mestre, tem muitas coisas a ser feita, né? A gente, o exemplo, o respeito às comunidades tradicionais e mestre, a visita dos órgãos governamentais, às comunidades, como Secretaria de Cultura do Estado do Rio, ENEPAC, IFAM, para saber como como passa a comunidade, como estão, o que estão precisando. No passado recente, nós, em 2016, nós tivemos nosso patrimônio ameaçado com perca, tivemos nenhum auxílio, nós não tivemos nenhum auxílio governamental. Então, isso, a gente, a nossa grande luta é por isso, é por o todo, o território livre, espaço para a cultura como nós nascemos e vivemos. A invasão, a invasão desordenada que pode, sim, destruir as identidades culturais, a especulação imobiliária que também nossa raiz está indo embora. Porque quando um mestre ou líder luta, ele luta por sua comunidade, não é só para si que ele luta, ele luta pela comunidade. Uma comunidade ou um grupo tem que obter um espaço para desenvolver suas tradições e, assim, passar para o futuro geração. O que nós aprendemos na vivência com nossos mestres e líderes, porque nos ensina no dia a dia e nos fazeres e saberes. Então, que vai além de uma escola, ali você aprende tudo o que um cidadão precisa para um viver feliz. Para ti precisa de um espaço musical tradicional. Nossos mestres estão partindo, estão perdendo muitas coisas, estão precisando de ajuda, porque dessa pandemia que nós estamos passando, são dois anos de muita tristeza, muita perca, muita solidão. Então, eu acho que antes de tudo isso, seria legal a visita dos órgãos governamentais, as comunidades, para ver como está, como não está. e isso é que eu tenho para falar no momento e agradecer pelo convite. Mas, aqui, eu queria que a minha... Pode falar, mexer, eu não quero falar de você. Então, aí para frente, depois a gente vai vendo o que pode falar mais. Tá bom? Muito obrigado, deputado. Olha, deixa eu fazer algumas considerações sobre essa falação. O que acontece é o seguinte, por exemplo, nós, da Comissão de Cultura da Leste, nós tentamos de todas as formas ajudar naquilo que seja atribuição nossa em relação ao compromisso que devamos ter para o desenvolvimento da cultura no Estado do Rio de Janeiro. Quando eu assumi a presidência da Comissão de Cultura, uma das coisas que sempre teve nas nossas cabeças como preocupação é a questão do interior do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos... aí o que que acontece? Dividimos o Estado do Rio de Janeiro em regiões, digamos, culturais. Para cada região cultural na cidade que a gente considerou cidade-sede, nós realizamos uma audiência pública. Qual era o objetivo desta audiência pública? Exatamente, ampliar o canal de escuta. Ouvir as demandas, o que que pensa o cidadão do interior já que a gente tinha a nos respaldar o sistema de cultura do Estado do Rio de Janeiro que lá num dos seus artigos está fixado que todos os recursos destinados para a cultura no Estado do Rio de Janeiro 40% reservado para a capital, a cidade do Rio de Janeiro. e 60% para o interior. Isso já foi um avanço porque antes não existia isso de forma alguma. Então nós temos garantido hoje, através de lei do sistema de cultura do Estado do Rio de Janeiro 60% dos recursos devam ser distribuídos entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então o que que acontece? Então nós estamos na Assembleia Legislativa como Comissão de Cultura nós estamos o tempo todo dizendo nos colocamos à disposição de vocês onde vocês puderem chegar até nós com demandas naquilo que for possível a gente vai estar junto. Essa procura não tem acontecido com a frequência que nós gostaríamos que acontecesse. Quer dizer, há essa dificuldade. Eu não sei, a gente tenta estar presente. Eu praticamente me considero até um morador de Paraty. E as pessoas de Paraty não têm me procurado. Eu estou aqui, às vezes eu me coloco à disposição, eu estou à disposição de vocês, é só aparecer, vamos conversar, vamos saber quais são as demandas, como é que a gente pode encaminhar isso da melhor maneira possível para atender uma coisa que seja importante, por exemplo, para o setor cultural da cidade de Paraty. Então, a gente espera isso. E, assim como eu, espero outros membros da nossa Comissão de Cultura esperam em relação a outros territórios e continuamos aguardando o que nós queremos, o que que é? Eu falei, o meu grande objetivo na presidência dessa Comissão de Cultura é tentar colocar a cultura no mesmo patamar da política pública da educação e da ciência e da tecnologia, que não é isso que acontece. Os nossos governantes, as nossas elites, parecem que têm um certo desprezo pela cultura, a política pública da cultura, se você for ver o orçamento, é a que tem o menor volume de recursos aportados para sua realização. Isso é inadmissível, porque nos discursos desses que são candidatos, cultura é coisa importantíssima, é relevante, é nobre, mas quando assumem, então esquecem da cultura. mas lá na Comissão nós estamos atentos, nós estamos inclusive fazendo esse tipo de cobrança. É cobrança que a gente está fazendo, que a gente quer que chegue junto até nós, entendeu? Para saber como que junto a gente possa encaminhar da melhor maneira possível aquilo que tenha o significado desenvolver qualquer evento, qualquer manifestação. Olha, o Estado do Rio de Janeiro, se você andar pelo Estado do Rio de Janeiro, você não tem noção da riqueza que esse Ricardo possui em termos de manifestações culturais. É um negócio espetacular, é fantástico essa riqueza e que não é simplesmente considerada, não é olhada, não é vista pelos governantes e a gente tem que pressionar esses governantes. Nós temos, lá na comissão, nós temos como função cobrar do executivo, inclusive leis, por conta dessa pandemia, a gente aprovou leis naquela Câmara, é com o objetivo de tentar amenizar um pouco o sofrimento dos fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro, por conta da pandemia, dos efeitos da pandemia. Então, a gente está cobrando lá, nós cobramos, é cobrança mesmo, é exigência, tem dinheiro, por que esse dinheiro não foi realizado, não foi disponibilizado até agora? Então, a gente tem esse tipo de papel e isso daí eu gostaria de deixar muito claro para quem está assistindo essa audiência pública, entendeu? Bom, é isso daí, eu gostaria de saber, a companheira Mônica, era para estar dividindo comigo os trabalhos, a presidência dos trabalhos desta comissão, mas eu tenho impressão que deve ter havido algum problema, algum compromisso, talvez... Ela já está na sala, deputado. A deputada Mônica está aí? Deputada Mônica está presente? Alô? A deputada Mônica está presente? Acho que ela caiu, ela estava aqui, mas acho que ela caiu. É mesmo? Porque aí eu queria passar a palavra, eu terminei de falar agora que essa audiência pública, a presidência dela, a condução dos trabalhos era para ser feito por mim e por ela, não era só eu. ela também. Vamos esperar ela voltar, mas a companheira de One Boy, ela chegou, então ela já tinha sido chamada, podemos passar para ela e eu te aviso se a deputada Mônica conseguir entrar de novo. Tá legal, então eu passo a palavra para suas considerações, Ivone Boy. Boa tarde. Palavra com você. Obrigada, Leomar, boa tarde a todos, assim, é bom a gente estar sempre se reunindo nesse esforço realmente de pressão, né, e sobretudo por essa lei dos mestres, né, porque na verdade toda a ideia do patrimônio, né, ela é baseada na ideia do grupo, né, do grupo, o patrimônio, o jongo, a folia de reis, né, numa coletividade que não fica muito claro como que essa coletividade consegue se manter, né, então é um grupo de jongo que de repente num ano tem 40 pessoas, no ano seguinte tem 30, no outro ano tem 20, né, porque a gente sempre acaba caindo na questão dos recursos da política pública, né, que é o mesmo problema, por exemplo, que a gente enfrenta agora a gente vai enfrentar na aprovação do sistema municipal de cultura, que é uma coisa que o Rio de Janeiro tá muito atrasado e que a gente agora vai conseguir aprovar isso na Câmara, mas qual será a fonte, né, quais serão as fontes do fundo que vai fazer o sistema nacional de cultura, municipal de cultura funcionar, né, então na verdade a gente sempre acaba caindo nessa questão das fontes dos fundos, né, então eu acho que não tem mais como falar de preservação que a gente é muito importante, que a cultura é muito importante, eu acho que isso a gente já sabe, eu acho que a gente precisa realmente ser muito objetivo com os nossos esforços, com a nossa coletividade e lutar pra ficar por fontes para nossos fundos, para o financiamento desses patrimônios, né, então isso pra mim que fica muito, nem acho que as elites desprezem a gente, na verdade elas sabem da nossa importância e nos atacam, né, então existe um ataque mesmo à cultura, porque é público e notório a importância que a gente tem na sociedade, né, então é mais uma fala pra reforçar a importância da gente entender o que vai financiar a lei dos mestres, por exemplo, né, ou o sistema municipal e estadual de cultura, né, como que a gente aprova sistemas, a gente faz um grande esforço da sociedade civil, que é muito importante, né, a gente se organizando em grupos, debatendo, fazendo reuniões como essas, né, e aí a gente consegue chegar num texto final, numa lei, numa aprovação e a gente não tem fundo, então eu acho que a gente precisa avançar nisso daí pra gente conseguir realizar a política pública na ponta mesmo, né, acaba que a preservação do patrimônio imaterial, ela é diretamente ligada à distribuição de renda, né, então é isso, deixo aqui um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Dionne, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, nós aprovamos uma lei autorizando o Executivo exatamente fazer essa transferência de fundo a fundo, né, fundo do Estado, exatamente para os fundos municipais, quer dizer, é isso aí, onde a gente possa trabalhar através do nosso, da nossa função, elaborador de legislativo, né, o nosso trabalho de elaboração legislativa, é, a gente está fazendo, é, claro, vocês têm que chegar junto, a gente diz, olha, vocês aprovaram essa lei, mas só que não está, nós não estamos sentindo os efeitos dela na prática, ou seja, nós que estamos na ponta, não, até agora não chegou nada, quer dizer, isso é bom, até porque a gente tem feito esse tipo de cobrança, o Fundo Estadual de Cultura, por exemplo, tem dinheiro, nós estamos cobrando, cobrando mesmo, entendeu? Por que que esse dinheiro não está sendo utilizado? De repente a gente descobre que existe aí dinheiro até anunciado isso aqui, parece que está até sendo feita uma distribuição, nós queremos saber como, a última realização nossa, reunião da Comissão de Cultura, a gente vai chamar, ficou decidido que nós vamos chamar a Secretária de Cultura, porque ela está solicitando recursos da Assembleia Legislativa a portar exatamente para atender necessidades da política pública da cultura, nós queremos saber como que isso vai acontecer, quando, como, para quem, qual o cronograma que existe, nós queremos saber, até porque a nossa função é de fiscalizar, não é só de elaborar leis, a gente também tem a obrigação, a função, é dever nós fiscalizar as ações do Executivo, então a gente está atento o tempo todo, entendeu? Então eu acho que cria-se no regramento daquilo que a gente produz como legislação, a possibilidade de como que deva ser feito, por exemplo, a destinação dos recursos, certo? Então é isso daí. gostaria de saber se a companheira Mônica já está presente. Eu agradeço, Dione, aí as suas considerações, certo? Já estou aqui, meu deputado. Oh, que beleza, grande satisfação, não só satisfação, como alegria imensa. Olha aqui, eu já falei agora mesmo que nós estamos encerrando os trabalhos, e ele deveria ter sido conduzido exatamente com a participação sua e minha. Você, como autora do projeto e além disso presidente da Comissão do Trabalho e eu como presidente da Comissão de Cultura. Então, eu quero passar exatamente para você as considerações e encerramento final da nossa audiência pública. Muito obrigada, professor. ele é o Marcoelho, nosso mestre aqui, um dos nossos trecanos da Alerje, uma figura que inspira a gente, aguerrido como sempre, com muito acúmulo e muito a ensinar para a gente também. Então, obrigada pela parceria na condução dessa audiência pública. Na verdade, Vossa Excelência conduziu praticamente toda a audiência muito bem conduzida, eu tenho certeza. Peguei já a parte final dela em trânsito, eu precisei fazer alguns exames e não achei que ia demorar tanto quanto aconteceu. Mas eu quero saudar aqui a presença dos fazedores e fazedoras de cultura. Vejo aqui mestre Dengo, vejo Dionne, nessa página talvez eu vá, Álvaro está aqui, Álvaro Maciel, enfim, assessorias aqui também, eu não vou ficar falando muito nome, senão daqui a pouco a gente peca, né? Erra nesse sentido, mas eu quero ressaltar a importância, deputado Eleomar Coelho, eu cheguei a pegar essa parte da fala de Vossa Excelência, no sentido de garantir o diálogo e a construção coletiva, que é uma prática cotidiana dos nossos mandatos, né? Enquanto pessoas que entendem a necessidade dessa escuta ativa, dessa escuta atenta, dessa construção a muitas mãos, né? Para que haja potência, para que haja força, um projeto de lei, uma proposta, ela nasce dessa construção coletiva, não de cabeças brilhantes, iluminadas, não que a gente não pense também em bons projetos, né? Mas eles ficam, de fato, muito melhores quando são tocados aí por outras mentes e outros corações. Eu quero ressaltar aqui que o PL 1688 de 2019, ele ele tem uma conotação especial porque ele também é uma proposta de garantir não só o reconhecimento desse patrimônio, né? Que são os mestres, mas garantir a possibilidade de geração de trabalho e renda. E vossa excelência falava sobre essa dinâmica no orçamento do Estado e no olhar das elites, né? Em relação à resistência de reconhecer a beleza, a grandiosidade, a relevância dessas culturas que constituem essa grande força popular que a gente tem, né? Então, essa concessão de um título, né? Inclusive, prevê algumas questões importantes que haja de fato uma preferência na tramitação de projetos e a provocação de vossa excelência em relação à conversa com a Secretaria de Cultura e acho até, né? Com a própria Secretaria de Trabalho e Renda, com o desenvolvimento social também, né? E direitos humanos porque a gente está falando aqui do direito humano à cultura, né? Do direito à cultura. Isso também é saúde e a gente viu o quanto a cultura ela foi importante em muitos lugares para que se garantisse a sanidade mental das pessoas nesse período de pandemia, que se garantisse o mínimo de humanidade num período tão desafiador como esse, deputado e companheiros e companheiras aqui. Então, essa expressão viva, né? De uma identidade forte do nosso povo, dessa diversidade, dessa multiculturalidade que a gente tem no nosso país, dessa força, né? Também de geração de emprego, de trabalho e renda, de desenvolvimento, daquele desenvolvimento que a gente chama historicamente do desenvolvimento local, integrado e sustentável, porque ele está dialogando com quem está construindo de forma viva o território, quem está se relacionando com o ambiente, com o meio ambiente, né? Que respeita aquelas dimensões dos saberes, das vivências, das experiências. Então, para mim, é uma honra poder apresentar esse projeto, poder fazê-lo conjuntamente com a Comissão de Cultura, que o deputado Eleomar vem tocando com muito brilhantismo, muita responsabilidade, com o diálogo, né? Com as nossas deputadas federais, Deputada Thalíria Petrona, deputada Benedita, que estiveram lá no Jongo da Serrinha, ou seja, dada a importância desse processo, do espaço do Jongo da Serrinha, né, Dione? Como um espaço muito forte, muito potente, muito representativo da nossa ancestralidade e do nosso futuro, né? Com as nossas juventudes, as nossas crianças. Então, eu quero ressaltar aqui a importância desse debate, agradecer ao deputado Eleomar por ter tocado aí toda essa audiência, sei que foi muito bem tocada, que bom que o deputado pôde segurar ali nesse tempo integral, já pedindo desculpas mais uma vez por essa, esse contratempo, né? Mas a gente sabe como é e parabenizando a todos e todas e todos aqui que construíram essa possibilidade. Se o parlamento hoje tem essa dinâmica, ela também é muito influenciada por vocês, né? Foi emocionante, tô já fechando aqui, foi muito emocionante a gente levar os mestres e a Dione, viu, o quanto foi emocionante a gente tê-los ali, né? Em 2019, no espaço do Palácio Tiradentes, o quanto foi importante pessoas que nunca tinham entrado naquele espaço, que nunca tiveram contato com o espaço do poder, poder fazer uma dinâmica como essa. Então, eu quero agradecer a todos, todas e todes, que sigamos em diálogo, né? Eu ouvi o deputado Eleomar chamando, né? Olha, vamos ocupar, vamos nos apropriar das nossas mandatas, dos nossos mandatos, para que a gente possa construir caminhos em meio a essa tormenta que a gente está vivendo, para a gente passar por essa tempestade juntos, juntas e juntas. Então, seguimos firme, seguimos resistindo, seguimos em luta, para que quem vier depois da gente, as próximas gerações, não precisem viver cotidianamente em luta, cotidianamente resistindo, cotidianamente lutando por um reconhecimento óbvio das suas culturas, das suas manifestações, dos seus saberes. Sigamos firmes, reverenciando quem chegou antes, quem abriu caminho para a gente, reverenciando quem está aqui, ensinando, e reverenciando quem vai chegar para ocupar o nosso espaço e garantir a efetividade dessa política pública de cultura, geração de trabalho e renda, de construção de identidade tão importante para o nosso povo. Sendo assim, deputado Eleomar, eu encerro as minhas considerações finais e também, sob a orientação de vossa excelência, encerrando essa audiência pública que tratou do projeto de lei que institui, projeto 1688, 15 de 2019, que institui o título de mestre como mestres do patrimônio cultural e material. Então, saudar a todos, todas e todes, que sigamos firmes com as contribuições, estou vendo que o chat aqui está bem animado, articulando com as nossas assessorias e avançando. Um abraço a todos, todas e todes. Um abraço, deputado, muito obrigada. declaramos encerrada essa audiência. Uma parte. Opa. Mestre Dengel, uma parte. Opa. Boa tarde. Mestre Dengel. Opa. Então, nós queremos só colocar para vocês que a capoeira é uma grande parceira da cultura popular. E nós temos aqui, no nosso Rio de Janeiro, mais de 500 mestres e mestras da arte da capoeirais. Então, a gente queria reivindicar a possibilidade de ter uma audiência pública com os mestres e mestres do Rio de Janeiro, né? E desse presencial e online ao mesmo tempo que eu já visto muitos moram na capital e poderiam estar participando diretamente, né? E aí, eu deixo aí, tá? Muito obrigada. O meu pedido sobre isso aí. Muito obrigada. Deputado Eliobar, já vamos, então, colocar as assessorias à disposição. Veja que tem representação de outros mandatos aqui também. Então, já chamo a atenção aí do Nelson Telles, da Lúcia Nogueira, né? Das nossas assessorias para já encaminharem, viu, Mestre Deng? Não sei se... Sugestão aceita. Sugestão aceita. Aceitíssima e já encaminhando. Coloque seu telefone no chat para as nossas assessorias já entrarem em contato e a gente fazer essa construção conjunta, viu, deputado Eliomar? Já... Claro. Para deliberar e fazer essa audiência a pedido aí do Mestre Dengo. Já está acatado por mim, pelo deputado Eliomar e já chamando a atenção das assessorias da deputada enfermeira Regiane, que eu vejo aqui. Se tiverem outras assessorias também, desculpa que eu não estou vendo todo mundo. O Aliceto tem meu contato. Ah, é ótimo. Mas se puder colocar aí no chat rapidinho, antes da gente acabar, porque já vamos fechar, para a gente encaminhar. Não é isso, deputado Eliomar? Fechando? Com certeza absoluta. Então, só esperando aí. Mestre Dengo já colocou? E a gente vai encerrar. Ô, deputada Mônica, deputada Mônica? Estou ouvindo aqui. Estou ouvindo, deputado. Pois é. A Dione, ela está participando da audiência representando o jogo da Serrinha. Sim. A Dione, eu não sei se ela já participava, mas eu tenho a impressão que, talvez uns quatro anos atrás, teve um show no teatro Carlos Gomes. Sim. Realizado pelo grupo Jumbo da Serrinha, que foi uma das belezas mais fantásticas de manifestação cultural que os palcos do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de receber. Entendeu? Eu estou falando isso porque o que acontece é o seguinte, geralmente as manifestações culturais de caráter popular, elas realmente se manifestam e ficam as suas suas manifestações, elas ficam dentro do território onde elas nasceram, vivem, entendeu? Quer dizer, não amplia o universo, não chega aos palcos, esses palcos aí, teatro João Caetano, teatro não sei o quê, não chega. E esse chegou e fez bonito e mostrou a que veio, entendeu? Então é isso que eu digo, quer dizer, as nossas autoridades, as nossas elites, os nossos governantes, parecem, eles não enxergam, eu não sei, cacaolho que tem na vista deles para não enxergar a importância não só nisto que eles conseguem mostrar como riqueza cultural, como também tem aí todo um viés de caráter econômico que não é desprezível de forma alguma para a economia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade do Rio de Janeiro. De maneira que eu gostaria pelo menos de encerrar com essa manifestação daquilo que eu assisti, que tive o prazer e que realmente... maravilhoso. Lindo, lindo. É lindo. Eu também assisti no Carlos Gomes. Deputado, eu queria só antes de encerrar... Só uma questionzinha de ordem, Cíntia. Não, é Mônica. Não, é Cíntia. É a Mônica Costa. Eu sou a Mônica do IFAM. Mônica Costa. É, eu estou vendo aqui Cíntia. Eu até achei que era a nossa Cíntia. Mas é a Mônica Costa que está... Então, eu... Vi aqui também, antes de você falar, o mestre Evalci já está presente. Então, se também quiser fazer o uso da palavra por dois minutinhos... Então, vai lá, minha querida. Era só para registrar a presença do mestre Evalci. Você tem a palavra. Pode ir lá, minha querida. Depois o mestre Evalci também. Deputada, é porque o laptop é do IFAM e era uso de outra servidora. Eu sou Mônica da Costa de Trabalho na Área de Patrimônio Material. É só porque o mestre Dengo colocou muito bem... Eu acho que cabe uma audiência, né, mestre? Nós temos um conselho de mestres de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Que são 30 mestres mais 30 suplentes. E o Jongo, eu acho que talvez, Jone, fosse importante também, porque o IFAM trabalha com 14 grupos de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Em 2018, o Jongo do Morro do Salgueiro foi agregado, esse coletivo, que a gente trabalha com a salvaguarda. E certamente tem mais uns dois grupos que estão sendo identificados pelos próprios jongeiros, que são grupos tradicionais para estarem participando da salvaguarda, né? Todo bem registrado, o IFAM tem que ter o trabalho de salvaguarda. Eu acho que talvez fosse importante também, Jone, ter uma audiência específica, né? Porque a gente, há pouco tempo, a gente está tendo reuniões com, né, pelo Zap, com as lideranças, que a gente tem trabalhado por conta da revalidação do registro do Jongo e talvez também fosse importante, que eu acho que nem todos têm ciência da PL, né? Que abrange todo o estado do Rio de Janeiro, né? Estou dizendo, só nós temos, trabalhamos com 14 grupos, o Salgueiro adentrou agora no final de 2018, ainda não conseguimos nem ter reuniões presenciais, porque, né, a programação foi toda adiada por conta da pandemia. e, enfim, era só para apoiar mestre Dengo aí, acho ótimo chamar a rapaziada, né, mestre? Porque eles são difíceis, ficam distantes, o senhor, que é do interior também, tem que puxar por eles, porque a região metropolitana é muito forte e o interior tem que estar participando ativamente, senão fica muito fechado só o Rio de Janeiro. Acatadíssimo, Mônica, obrigada, a gente vai seguir a cartilha direitinho, né, deputado? De onde nós vamos fazer esse contato, tá? Quer dizer, a gente já está em contato, a gente só agrega para já fazer o mais rápido possível essa audiência. Mestre Valci, e em seguida nós encerramos, de fato, viu, deputado Eleomar? Com certeza. Por favor, mestre. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Sim. Boa tarde a todos, sou o mestre Valci da Folha de Rei Sagrada, Família da Mangueira, né, e fico feliz de poder estar dividindo o espaço com vocês, embora um pouco atrasado que a internet tem dessas coisas, né, às vezes acontece o imprevisto que a gente tira a gente um pouco de sintonia, mas graças a Deus deu tempo de poder pegar essa bancada aí maravilhosa, todos com o mesmo interesse e propósito de elevar a nossa cultura e favorecer os nossos mestres, né, e agradecer a oportunidade que antigamente a gente não tinha isso, quem nos ouvisse, quem nos lutasse pelos nossos interesses, né, e em busca de melhorias, né, espero que seja aprovada, né, como foi o dia do Fulião, que até deputado, a gente nunca mais se falou depois disso e quero parabenizar aí pela essa vitória, né, e agora estamos em busca de outra e que Santo Reis e o Marcos São Sebastião nos abençoem aí. Valeu, galera, é o que eu tenho a falar agora no momento e cultura na veia, vamos todos nós no mesmo propósito. Obrigada, Mestre Valci, muito maravilhosa a sua colocação, a gente realmente vai precisar encerrar, mas já saímos dessa audiência pública com essa tarefa, né, deputado Eleomar já fez a manifestação dele de que o pedido de Mestre Dengo com o reforço da Mônica já está acatado por ele, nós também vamos operar isso, né, a partir das nossas assessorias, assim como a gente construiu essa, eu queria muito que essa audiência fosse nos territórios, né, mas a gente está aí ainda nesse impasse, foi o nosso desejo inicial, né, que a gente sonhou em fazer muitas audiências nos territórios, ao ar livre, né, tendo, dançando o jongo e fazendo a nossa folia, mas a gente vai fazer, a gente vai fazer, vamos lá, estamos, vamos esperançar aí ainda na esteira do centenário de Paulo Freire, vamos, vamos fazer, a gente vai fazer, mas enquanto isso a gente vai tocando a nossa audiência, tentando fazer da melhor maneira possível, saímos daqui com essa tarefa de já, essa semana, pelo menos fazer uma, uma reunião de Toró de Palpite, viu, Eliomar, para a gente pensar, esboçar e com os Toró, fazer um Toró de Palpite para a gente, ou o famoso Brainstorm, para quem é chique, né, para a gente construir essa audiência, tá bom? Então, abraço, senhora Mônica. Oi. É Júlia aqui, assessora da Comissão de Cultura. Me permite uma parte, rapidinho? Pois não. É só para avisar a todos e todas que nós da comissão estaremos recebendo contribuições para a SPL também, então, divulgar o nosso e-mail, que é comissãocultura.alerge arroba de e-mail.com, eu escrevi aqui no chat também, para quem está aqui dentro, e que a gente vai receber aí até o dia 30 de junho, desculpa, 30 de setembro, quem puder encaminhar sua sugestão, sua emenda, a gente vai estar sistematizando e tentando aprimorar o projeto. Obrigada, deputada. Muito bem. Está fechado o microfone, deputada. Eu falei, que bom que você lembrou, porque dia 30 está logo aí na porta, hoje já são 20, então, a gente tem 10 dias aí para dar essa mobilizada, então, são duas tarefas para nós, as emendas, acionando aí as assessorias e a construção da audiência. Nós já estamos com quatro emendas no forno. Opa, vamos que vamos. Gente, muito obrigada, obrigada, deputado Eleomar, a sua assessoria também, sempre na construção com a gente. Obrigada, aos mestres, as mestras também, Nelsinho Telles está deixando aqui o contato também, para quem ainda não tem o contato do Nelsinho, Nelson Telles da nossa assessoria, nosso produtor cultural, e vamos seguindo firme, um abraço grande, agradecendo a todas as assessorias que acompanharam a reunião, representando o mandato da deputada Zeidã, da deputada Rejane, avançamos e resistimos. Vamos que vamos. Obrigada, TV Alerj, eu acho que a TV Aroldo, vejo aqui, abriu, um abraço enorme, vejo que Lúcia também está aí, Lúcia Nogueira, agora vir, muito obrigada a todos e todas. Vamos conhecer o interior, conhecer não, conhecer onde a gente ainda não conheceu, né? Vamos eu e deputado Eleomar, vamos Eleomar? Com certeza absoluta, total, total, total. Vamos na nossa carroça, abraço grande, mestre Valsi, seguimos em luta. Johnny, um beijo, Mônica, prazer, querida. Mônica, querida, muito bom te ver, axé. Vamos avante, vamos avante. Vamos avante. Mônica Costa, prazer, querida, um abraço, tchau, tchau, tchau. Beijo, Eleomar. De novo pra você. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade.